Música A gente está saindo agora aqui do hotel, onde nós estamos hospedados em São Tomé das Letras e aí a gente vai junto com o guia, o guia Júlio, a gente conversou com ele ontem, aqui ele conhece bastante a região aqui de São Tomé das Letras e vai nos acompanhar, nos levar, contar a história aqui da cidade, então já estamos saindo aqui, deixa eu ver se eu vejo o Júlio por aqui, vou dar uma olhada, olha o Júlio ali ó, e aí Júlio, tudo bem? Já acordamos aqui, então isso aqui vai ser o nosso guia, o Júlio, tudo bem? São Tomé, bom dia a todos, bom dia a todos, fazer um passeio legal por São Tomé, histórias, mistérios, discos voadores. Discos voadores também? Tem. Então vai ser legal, será que a gente acha alguma pessoa que já viu algum fenômeno, alguma coisa aqui na região? Procurando lá. Vamos tentar? Vamos tentar? Então vamos lá, vamos lá, onde que nós vamos? Com quem que a gente vai estar, quem vai estar dirigindo? A Carla vai nos guiar também, né? Olha só, é um Fiat, mas ele é valente, tá? Porque para andar aqui nessa cidade, olha só o chão, é pedra para tudo quanto é lado, né? Então tem que ser um carro valente. Então vamos embora. A gente está subindo aqui para a Gruta do Carimbado, eu estou vendo uma serra aqui, tem uns picos lá, que pico que é esse aqui? Lá é o pico do gavião, no topo, lá tem uma formação rochosa, parece um gavião. Várias formações rochosas com vários aspectos. Curiosidade. Aquela região toda de baixo, onde a gente vê a plana até o topo, é a área do exército. Desapropriado em 49, eles têm uma área de treinamento, a base é Três Corações, ali tem uma área de treinamento. Uma curiosidade, quando tem luz no céu, o exército está lá. Quando o exército está lá, tem luz no céu. E aparece já o fenômeno OVNI, já apareceu? Já, várias vezes, várias vezes. Só que eles fazem um acobertamento, daí quando tem essas luzes, eles fazem a luz de sinalização de guerra. Ou seja, um canhão de luz. De luz, e é um explosivo. Estoura e depois vem descendo e iluminando. Eles falam que estão fazendo tática de guerra. É tipo aqueles sinalizadores que ilumina, sai no paraquedinho assim e vai descendo. É, mas só que é gigantesco. Mas isso a gente sabe que é do exército. Só que, eu já ouvi várias vezes, observar, a gente sabe que a luz não faz curva. Então, quando tem luz no céu, elas fazendo curva, mudando de cores, velocidade, fora do nosso comum. Mas só que as pessoas, ah, o exército está fazendo treinamento. Não, porque lá não tem equipamento nosso, tecnológico, que faça aquilo. Com aquelas características específicas, né? É muito fora. A cor não muda, geralmente é uma cor só, o sinalizador. E ele desce no paraquedinho e a tendência é descer até chegar no chão. Agora, mudar a luz, mudar a curva, mudar a cor. Isso não tem. Isso eu já vi algumas vezes e também na companhia de outras pessoas que também conhecem, ficaram espantados. O que que você viu, assim, que te chamou mais atenção aqui em São Tomé, relacionado ao fenômeno OVNI? Tem tempo? Tenho, vamos lá. Nosso, quatro dias? Não, aqui em São Tomé eu conheço aqui há 30 anos. Moro aqui há 20. Eu tenho uma afinidade, vamos dizer, uma afinidade. Então já me aconteceu muitas coisas, muitas, muitas, variadas, várias situações, já relatei algumas. E como eu falei lá atrás, eu sou cético. Tem umas que eu passei que até hoje eu não relato. Por quê? Eu estou analisando, vendo, tirando referências. Eu falo, ah, você já ouviu alguma coisa sobre isso? Já aconteceu alguma coisa, alguém? E hoje a facilidade da internet eu pesquiso muito. Então relato algumas. Tem umas que eu não relato, porque extrapola até quem investiga, quem já ouviu. Isso é totalmente fora. O que que eu vi aqui de mais interessante? Nave-mãe, maior que a cidade, daria uns 5 quilômetros de diâmetro sobre a cidade. Uma nave pequena de rastreamento. Isso foi de dia, de noite? De noite. De noite? 93. 1993. Eu estava com um grupo de excursão, que eu trazia excursões do interior de São Paulo, com uns amigos, aí aconteceu a noite, caiu energia elétrica, outra coisa comum. Depois... Deu blackout, então, na cidade? Parou tudo. Parou tudo. E o objeto era grande, então? É. A gente estava num ponto fora da cidade, estava tendo uma festa na cidade, tinha o som. E o ar que começou, lá é Três Corações, no horizonte. É. A nuvem rolo, a nuvem vem, vem rodando, vem rodando. Chegou, tomou conta de toda a cidade, parou. Só que aí, por uma percepção, eu sei que quando eles chegam, o tempo e o espaço mudam. A gente está aqui no físico, mas não tem mais barulho, é como se tivesse uma cúpula. Parou o barulho? Parou tudo. A música parou, as pessoas pararam de falar, que dava para ouvir de onde eu estava. As pessoas na praça. Sim. Parou tudo. E aí, o tempo parou, não tinha vento, não tinha sensação, parecia que você estava fora do mundo. Daí, as pessoas estavam tentando achar um entorno, falando, está em cima. Eu estava com a lanterna, eu iluminei, bateu no... Seria o fundo da nave. Depois, com o canhão de luz da lanterna, eu tentei achar o diâmetro. Estava uns 5 quilômetros. E era redondinho? Redondo. Tinha alguma luz nela ou não? Não, estava só um cinza metálico. Um cinza metálico. Parecia um cinza plastificado, um metal plastificado. É diferente. Aí, aconteceu várias situações. Depois, saiu um canhão de luz da nave. De dentro dela para baixo? Que cor que era essa aí? Prata. Prateada? Prateada, só que era onde batia. A nave estava uns 500 metros acima de nós. Onde a luz batia, não era iluminação comum. Era dia, apareceu o sol. E todo mundo viu? Olha, estávamos em 15 pessoas vindo. Não sei se mais alguém na cidade que estava... Que estava na cidade percebeu. Nós estávamos fora já para fazer um contato. Os 15 viram. Só que depois, na hora, alguns ficaram com medo. Aquela situação, por ser estranho. Ao final de toda a situação, ficou três só. Mas foi muito... Isso é uma maior. Depois eu vi uma de rastreamento, uma pequena, com luz, formato clássico. É aquelas sondas, né? Que o pessoal chama. Não, mas essa era uma nave mesmo. Nave mesmo? Nave com tripulante. Tá. Que tamanho, mais ou menos, de diâmetro? Ah, essa lá era uns seis a oito metros. Só um tripulante. De diâmetro. Ah, era grande, então. Seis a oito metros é um negócio razoável. Com uma pessoa, com as luzes no entorno, as luzes embaixo. Depois eu posso contar essa história mostrando o local. Isso, a gente vai então continuar essa história, aqui nesse caso, no local onde o Júlio viu. Então vamos lá na Gruta do Carimbado. Vamos lá comigo. Chegamos aqui na entrada da Gruta do Carimbado, que é bem conhecida aí de muitas pessoas. Só que ela tá fechada, tá interditada, não pode entrar lá pra dentro. E o Júlio vai contar a história pra nós aqui. O que é essa Gruta do Carimbado, aqui em São Tomé? A Gruta do Carimbado, a lenda fala que é a gruta que vai a Machu Picchu. Só que não foi uma lenda criada aqui. Isso acontece em Machu Picchu, que lá teriam cavas, grutas de transição, que saem em vários locais do mundo. Uma desses locais seria Minas, Brasil. A única gruta que tem esse cunho diferenciado e que não tem fim, no fachado fim, é a Gruta do Carimbado. Então foi feita essa associação. Quando podia visitar, hoje a gente vê tudo fechado, alambrado, corrente, aqueles arames de aço ali. É um excesso pra proibir a entrada. É excessivo. Realmente é excessivo, porque não precisava isso tudo aqui, né? Quando podia se visitar, eu trazia turista e eu só falava. Eu não induzi na nada. Essa é a gruta que a lenda fala que vai a Machu Picchu. E entrávamos. Grupo de dez pessoas. Invariavelmente, relatos de sensações. Pessoas terem percepção dentro da gruta, de ouvir coisas. Algumas vezes eu ouvi pássaros, uma música sinfônica, que não é das sinfonias conhecidas, nem o instrumental. Mas a música era muito transcendente. E algumas pessoas vêem o portal se abrir e fatos que saem fora do comum. Então eu via nesse relato de pessoas, elas terem percepção. Eu só falava, a gruta que vai a Machu Picchu, a lenda fala. A pessoa não vai se induzir como uma lenda. Ela tem percepções. Se é uma lenda, é uma lenda. Ela ouve como uma lenda. Mas as pessoas tinham, vamos dizer, de 30 pessoas. Duas a três ia ter essas percepções dentro da gruta. 2011 foi fechada. Tá lá, aviso de questão ambiental. Só que eu já pesquisei, olhando, verificando, o excesso que foi fechado não condiz com a situação do ambiental. Até porque nós temos a mineração acima, seria uma questão. Mas a gruta é pequena, ela é estreita, só passa uma pessoa. Então por mais que tenha movimentos de mineração, detonação, não tem perigo de cair. Porque ela é muito estreita. A parede é barro, você passa, por isso que você carimba, fica tudo carimbado. Chão é pedra e teto é pedra. Então por que a preocupação de fechar tanto assim para não ter acesso? Então tem histórias, mistérios. Já teve caso de OVNI aqui nessa região também? Sim. A noite é bem visto. Essa região, ela liga aqui ao pico do peão. Toda essa região é muito intensa em avistamentos. São também não todos, mas tem alguns locais que são mais intensos. Energia telúrica, energia da natureza, é intensa. Com máquinas fotográficas, batendo fotos, os orbes, comuns. A quantidade era fora do comum aqui. Entrando, por exemplo, quando era aberta, ela passa então naquela região onde tem a ladeira ali do amendoim. Ela vai descer, faz uma curva aqui e depois ela vai voltando, ela vai passar embaixo. Vai passar bem ali embaixo. Embaixo da ladeira. Entendi. Será que teria alguma conexão? Tem. É alguma coisa da gruta que faz com que a ladeira, a nível físico nosso aqui em cima, tenha aquele efeito. E as percepções das pessoas também individualmente, né? Sim, as percepções eram iguais. De algumas pessoas lá na ladeira e aqui. E aí dentro também. Aqui. Eu falo com a bateria. Tem muito morcego aí dentro ou não? Agora deve ter porque está fechado. Mas quando visitado, não. Não, né? Não, por causa do movimento, eu não gosto do movimento. Pintura rupestre aí, foi achado alguma coisa? Também não. Também não. Não, porque a parede é toda barro e o teto, pedra, três metros. Mas o que foi pesquisado, uns quatro quilômetros, não acharam nada. Tem nascente. Eu cheguei nessa nascente, é bebê. Eu falo que é bebê. A água sem peso. Ou sem... Uma levinha, né? Sente aquela levinha. A água comum, a gente bebe, a gente sente que desceu. Eu colocava na boca, o corpo assumia a água. Pela leveza e pureza. Tem um rio, a uns dois quilômetros passa um riacho. A água é muito gelada. E mineral, porque é... Cristalina, né? Cristalina, subterrânea. Então tem essas peculiaridades. Tem alguma perspectiva de quando que eles vão desinterditar essa gruta? Você já leu alguma coisa? Eu sei de alguns motivos que foram fechados, mas aí é uma coisa até de segurança nacional. Então a gente tem que ficar muito... Não vai ser aberta. Tá. Provavelmente não vai ser aberta mais. Não. Vai continuar fechada aí. É porque a área, o dono aqui é de mineradora. Tá. Então o dono da mineração, seguindo as regras ambientais, ele fechou para não ter alguma situação que o prejudicasse. Mas reabrir não vai. Entendi. E daqui a gente vai para onde agora? Agora a gente vai até a Pedra do Disco, que é um local de... Mais alto aqui, o visual é mais intenso. Pedra do Disco. Porque tinha uma pintura rupestre de um disco voador, um tucano, uma serpente e estrelas. Daí a gente vai mostrar. Infelizmente foi pichada. Mas eu tenho uma foto do disco, depois eu te passo também. É um local também de grande incidência ufológica. E várias histórias que aí entra o místico, o esotérico associado a isso. E tem fundamento. Algumas situações são muito bem fundamentadas. Não é uma criação... Essa pedra e essa pintura é aquela que o Tatá colocou no livro dele. Exato. Só que ele colocou como desenho, né? Ele fez um desenho. Sim, ele deu um desenho. Então, o Tatá, que é o Oriental Noronha, ele foi um ufólogo, né? Que ele já faleceu, mas que ele divulgou bastante os casos ufológicos aqui em Santo Almer no passado. O Tatá, ele veio para cá nos anos... no início dos anos 70, atrás de pinturas rupestres. Que era a pesquisa dele. Como quando criança, acontecia alguns fenômenos ufológicos, que aqui se intensificaram, ele começou a pesquisar os fenômenos. Então, ele foi pesquisando, pesquisava as pinturas e os fenômenos. E ele tem uma gama muito grande de situações. Ele relatou em vários livros, né? Sim. E eu tive a oportunidade de conviver com ele há muito tempo. Eu pegava um assunto do livro e... E esmiuçava. Esmiuçava. Perguntava muito, muito curioso. Gostava muito do bate-papo. Então, ele relatou muito mais coisas do que está no livro, que no livro não dá para transcrever a situação. Sim. Ele se tornou um pesquisador do fenômeno ufológico, historiador, divulgador da cidade. O maior divulgador do turismo de Santo Almer é atribuído a ele nos anos 70, com uma maquininha. Filmando, fotografando, fazendo livros, folhetos e divulgando a cidade. Então, ele é uma referência da cidade. Do muito que eu conheço, eu agradeço a muito que ele me passou. Informações e locais, histórias. Me mostrou muitos locais, me levou a vários locais singulares. Que são únicos. Tem um pessoal que até hoje procura um local. O local não sabe onde é. Não é, porque está bem preservado pela dificuldade de chegar. Mas locais de, vamos dizer, de grande poder energético, de grande força da natureza, das coisas metafísicas. Eu levei algumas pessoas, nesses 30 anos, acho que levei 10 pessoas em algum desses locais. As 10 foram pontuais. Diferenciado de tudo. Mais até do que a ladeira, do que o ponto energético que a gente fez ali. Então, o Lutatale foi a referência de São Tomé. O que São Tomé é hoje conhecida no mundo. É graças ao trabalho de divulgação dele no passado. A divulgação das pesquisas, da edição dos livros que ele fez. Tem livros dele ainda disponíveis aqui na cidade? Eu tenho alguns, na minha coleção particular, para compra, na pousada. A família ainda vende o livro, que é São Tomé e os Mistérios. Certo. E aí tem algumas histórias lá também. Ele relata, São Tomé e o mundo subterrâneo. Porque dentro da visão esotérica, os intraterrenos vivem na região da Serra das Letras. Então, ele relata muito dessas situações. O contato dele com os seres intraterrenos. Que um desses contatos, ele fez dentro da Gruta do Carimbado. Entendi. Vamos então agora na Pedra do Disco? Vamos lá, fazer um bom passeio. Então, vamos lá. Me acompanhe. Vamos lá. Chegamos aqui num ponto alto de São Tomé, onde tem a famosa Pedra do Disco. E tem um visual aqui bem interessante, né, Júlio? Conta pra gente, o que a gente está vendo aqui? Aqui, o sul de Minas, vizinhança. Baipendi, São Lourenço. Aiuroca, a ponta mais alta lá no distante. 2.300 metros. Aquela ali? É. Linha reta. A cidade de Aiuroca. Visual muito bom. Não tem iluminação à noite. Algumas casas. Não tem cidade visível. As cidades que eu falei são distantes. Não causa interferência na visualização. Pedra do Disco, porque aqui a gente vai ver depois uma pintura rupestre, feita há mais de dois mil anos, onde o índio retrata um tucano, uma serpente, estrelas e um disco voador. Que analisando o desenho seria, o indígena viu algo que voava como um tucano à noite, estrelas, e serpenteava, como aquele que eu falei, que eu vi lá na Pera da Bruxa. Serpenteava como uma serpente. Ele voava em voo irregular. Ele viu, marcou a imagem e desenhou na pedra e o disco voador que ele visualizou. Só que, infelizmente, em um local protegido, a gente, a nossa cultura não preserva, ela foi pichada com o número de um candidato político, escreveu em cima do disco e depois, por repercussão do que tinha dado nos comentários, ele foi lá e depois pintou toda a pintura e o número. E depois vêm algumas pessoas, depois agora picharam em cima do tucano. Então, são um patrimônio incalculável, porque é uma das únicas pinturas no mundo que teria um disco voador retratado. E essa pintura, ela está desenhada no livro do Tatá, do Oriental Noronha. Agora, o Júlio, ele tem uma foto antiga, quando a pintura ainda não tinha sido depredada. Então, a gente vai mostrar para vocês essa gravura, essa pintura. É uma foto da pintura. Essa foto foi feita pelo Tatá, o Oriental Noronha. Ele fez, depois ele me presenteou, como algumas outras documentações, algumas coisas de relíquias de São Tomé, que ele me propiciou ser portador hoje. A pedra é aquela. Então, o índio, ele quis marcar no local que ele viu. Porque aqui, como eu falei, o horizonte é propício para se ver longe. E estava ali, ele viu. Vamos interpretar aqui, aqui embaixo dessas pichações, o tucano. Está até um tucano. Aqui tem uma outra pichação, mas aí embaixo tem a serpente. Aqui vai passando a serpente. E aqui é onde é o principal, que seria o disco. O disco está embaixo aqui, aqui é o número 5. Ele está aqui embaixo. E aqui, estrelas, estrelas. Estão representando o céu, voando como tucano. Serpenteando, em voo, irregular, como uma cobra. Só que, infelizmente, foi puxado. Na imagem, a gente consegue ver melhor esses detalhes. Mas a gente fica aí o alerta, a nossa indignação, por essas pessoas que depredam pinturas rupestres. E aqui era uma que, possivelmente, teria aí uma interpretação até ufológica. Ou seria uma das interpretações. Porque o formato do objeto, lembra, inclusive, aquelas naves adanskianas. Lembra bastante. Três cúpulas embaixo do desenho. Embaixo, mais uma cúpula em cima. E esse negócio de falar do tucano, eu estava pensando, geralmente, o formato de cobra pode ser realmente os indígenas tentando interpretar o movimento que esse objeto fazia. Esse objeto em forma de nave adanskianas. E o tucano, além de mostrar que era algo que voava, porque o tucano voa, será que não é porque tinha barulho? Porque o tucano é uma ave bem barulhenta. Faz, ele faz um barulho muito intenso. É bem associado. E as estrelas, seria que era algo de fora, né? De fora. Ele viu a noite. O visual aqui, a noite, é muito propício. Porque você tem uma distância, um horizonte muito longo. E a curvatura do céu. Então, você vê que propicia muito. Então, o índio, ele avistou, o impressionou. Ele quis marcar no local que ele viu. Aí ficou ali a formação pedra do disco. Referente ao disco, que infelizmente está fichado. Na foto, está contornado o disco com o disco. O Tatá contornou para dar um. Agora foi de pinturas. Tem outras pinturas na região. O Tatá tem uma lá do Pico do Gavião, que também está no livro. Parece um lançamento de foguete. Parece o foguete com a plataforma de lançamento. E tem outras que o Tatá também verificou. O que o índio está querendo passar com um desenho desse? Quem? Assim, em formato de disco, essa é a mais... A mais impressionante. É visível. Sim. Mais impressionante. Tem outras que estão, às vezes, ligadas à questão mística esotérica. De ordens esotéricas, que passavam e marcavam, que conheciam o local. De iniciação esotérica, locais específicos para a pessoa fazer uma iniciação. Então, tem várias disso. É o tempo nosso limitado. Mas aqui à direita, no alto, lá daquela serra, tem construções que perdem o tempo. Já está abandonado, está destruído. Mas a gente vê formações, empilhamento de pedra, que foi uma construção. Agora, se eu voltar dessa época conhecida da cidade, não é. Por que alguém, no topo de uma serra, sem acesso, vai fazer uma construção? É um local especial, um observatório. E aí entra a mística esotérica, que outras civilizações já estiveram na Serra das Letras há muito, muito tempo, deixaram suas marcas. Então, eu faço essa correlação, eu estudo, ouço, leio e depois vou buscar algumas referências. E aí tem a comprovação, porque tem a construção, está lá, pode ser visualizada. Vamos, agora, dar uma chegadinha na Pedra da Bruxa. Nós estamos aqui no Parque Municipal Antônio Rosa. A gente vai ver aí a Pedra da Bruxa, o Júlio trouxe a gente aqui. E ele vai contar uma história que ele estava devendo. Ele começou lá atrás, nesse documentário, falando que teve um avistamento dele e foi a partir de um ponto aqui próximo. Ele vai, inclusive, nos contar essa história, não é isso mesmo? Exato. É que a história ocorrida, ela envolve muita coisa, muito longa. Eu vou detalhar a finalização com o avistamento. E a Pedra da Bruxa? Junho de 91. A Pedra da Bruxa, formação natural. Do lado de baixo, depois a gente vai poder visualizar, até uma face da bruxa. O capim é a verruga do nariz, da parte de baixo, como se fosse uma mulher banguela, com um pano na cabeça. E aqui seria a boca, depois a gente visualiza bem. A gente vai descer e vamos ter uma visão mais panorâmica, né? E mais próxima do rosto da Bruxa. E aqui a gente está no ponto mais alto de São Tomé. Sim, aqui é 1.350 metros. Os pontos conhecidos, Pedra da Bruxa, o Cruzeiro e a famosa Pirâmide, Casa da Pirâmide, né? São os atrativos aqui. Do fato que a gente estava comentando lá no carimbado, você me pergunta de avistamentos. Vai acontecer alguns, já tive alguns. Vamos relatar um pela qualidade, vamos dizer, pela qualidade que foi avistado. Junho de 91 eu estava aqui. Só finalizar, porque a história é muito, muito, muito longa. E eu sou o contador de história, porque trabalho com turismo, eu sou um bom resumir. Tem que saber contar as histórias. É, eu estava aqui naquela ponta ali, na pedra mais aqui. Nessa aqui mesmo. Você estava em cima. No alto. Eu queria fotografar o sol nascer. Eu estava lá, há 91, a máquina fotográfica ainda de filme. Eu tirei a foto do sol, iluminando o céu. Eu vou esperar ele apontar, eu bato uma foto. Ele nasce nessa posição aqui. Nessa direção. E eu estava lá, eu tinha uma visão da rua, que leva as cachoeiras e tranquilo. E isso que horas, mais ou menos? Ah, era umas, junho, era umas seis, seis para seis e meia da manhã. Estava lá. Eu olhei. Era o último dia do feriado que eu estava aqui. Eu vi uma luz na rua. Eu imaginei, foi o caminhão das pedreiras subindo, algum caminhão fazer. Aí eu vi que saiu da rua e entrou numa rua do sítio. Algum morador do sítio. Mas uma luz muito intensa. Eu só vi a luz. Ah, deve ser do sítio. Aí saiu da rua do sítio e entrou no pasto. Eu ainda, ah, deve ser trator. Vai arar o pasto de manhã, alguma coisa. Daí pelo ângulo que eu estava, ele subiu. Aí eu vi que a luz saiu do pasto e subiu sobre a copa das árvores. Começou a voar mesmo? Voar. Eu falei, não, mas trator não tem como. Só que daí pelo ângulo, aqui tem uma serra, sumiu. Eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Vou ver o sol nascer. E tinha sobrado só uma foto. Que eu queria usar para o sol nascer. Eu estou lá, onde está aqui hoje as torres do celular. Mas no fundo eu vi a luz. Vamos chegar até ali um pouquinho? Vamos chegar lá. A gente vê. A luz sobressaiu da serra e veio. Mas só vi a luz. Era muito intensa. Só que ela não irradiava a luz. Era uma luz compacta. Ela não tinha feixes de luz. Ela era uma bolha gigante. Aí vem, a hora que chega aqui, o do alto, que eu vi. Daí a luz, parece que ela tombou. Aí eu vi, era uma nave. Conhecida. Eram dois pratos. Uma emenda no meio, uma luz tranquila, passando, rodando. E embaixo, uma cúpula de vidro, que a luz ia de violeta para laranja. A luz ia para um lado, ficava laranja. Eu voltava, ficava violeta. Embaixo, em cima, uma cúpula de vidro, uma pessoa. Você viu um ser? Um ser dentro da nave. Como que era esse ser? O físico, seria um asiático pequeno. Físico. O olho era amendoado? Eu vi, a hora que eu vi, não conseguia visualizar. Não dava para ver detalhe. Porque eu estava acima e eu só vi o corpo. Aí veio. Aí eu fiquei falando. Como eu te disse, eu sou cético até eu comprovar. Eu falei, não estou dormindo. Então, deixa eu entender só um negocinho. Era um disco. Um disco. Um disco, dois pratos sobrepostos. Aquela parte do meio, com uma luz mais fraquinha. Aqui embaixo, tinha uma outra cúpula de vidro. Uma luz que mudava. Que ia para um lado e para o outro. E a parte de cima, era outra cúpula. Uma cúpula de vidro. Aqui que estava o serzinho. Só que do alto, eu via. Então, eu falei, mas tem uma pessoa dentro daquilo ali. Aí ele veio, tranquilamente. Parou na onde é a estrada que desce aqui. Aí ele parou. Parou. Desceu. Não, o nave ficou parado. Ficou planando. É. E tinha barulho? Ao final. Ele parado, eu fiquei olhando. Eu via que ele mexia em um painel. É como se fosse um painel eletrônico. Só que eram energias. Não tinha uma matéria. Era como se fosse um brilho de luz. Ah, brilho de luz. É. Ele apertava. Apertava esse negócio de luz. Aí a hora que ele apertou um, esse é o mais ainda incrível. E isso você estava vendo de cima, né? De cima. De cima. Onde estava a pessoa um pouco mais ali. Onde tem as pessoas ali, né? Ah, é. Eu estava mais na ponta. Você estava mais na ponta, mais à esquerda ali. E o disco estava aqui a dois metros da rua. Então eu estava acima dele. Tá. Ele planando ali. E o tamanho desse disco voador? Seis metros de diâmetro. Seis metros de diâmetro. Redondo, seis metros. Grande. Então era bem grande. Era. Só um ser. Só um ser. Aí ele apertou um botão que... Portal. É como se pegar o céu e passar uma gilete. Da pedra da bruxa a outra pedra, o céu abriu. Mas não tinha uma iluminação. Só abriu. Não tinha uma coisa especial, uma energia especial. Aí eu olhei. Eu via dentro do portal, eu via uma outra... Uma outra região. Era plano. São Tomé é uma montanha. Não é São Tomé. Era plano. E o céu lá dentro era mais escuro. Eu fiquei olhando. Isso era de manhã, né? Estava amanhecendo o dia. Estava amanhecendo o dia. Não tinha luz. Aí eu peguei... Eu estava com a máquina. Eu falei, eu quero ver mais próximo dentro disso. Eu peguei a máquina para olhar pelo obturador. Para dar uma aproximação. E olhava o portal e olhava lá. Aí me veio um pensamento. Nossa, se eu bater... Era a última foto. Se eu bater essa foto com essa nitidez, com tudo isso, um portal, uma nave... Uma foto dessa seria... Eu pensei isso. Eu pensei a milhões. No que eu puxei o dedo para o disparador, dentro do disco ele se virou e olhou na pedra. Ele olhou na pedra lá. E veio um pensamento assim. Ele falou, não bata a foto. Conte a história. As pessoas acreditarem ou não, é delas. Não precisamos de provas para a humanidade. Eu peguei e falei, nossa... Me deu um... Não estar pelo pensamento de capitalizar em cima da situação. Eu baixei a máquina, fiquei quieto. Aí ele apertou um outro botão. Aí as luzes do meio, que uniam os dois pratos, começou a ficar mais forte. Mais forte. E as luzes de baixo, que ele ia tranquilamente para um lado. Depois o outro começou muito rápido. E aí se tornou prata. De violeta e laranja ficou prata. Uma luz contínua. E aí foi gerando a energia dele. A toda nave se transformou em uma bola de luz. Aí o barulho... Em que cor é essa bola de luz? Prata. Prata também? Tudo prata. Aí embaixo, depois, transformou tudo em prata. E o barulho comum, aquele... O som. Depois, analisando, não era um equipamento dentro do disco fazendo aquele barulho. A vibração da luz, da matéria naquela vibração, você está próximo, vibra e aí o seu... Mas não era um equipamento fazendo aquilo. A vibração que a luz atingiu. Na hora que chegou num ponto, eu até pensei, vai explodir. Porque vibrava muito. Na hora que chegou um ápice, ele saiu como um relâmpio dentro do portal. Passou para o outro lado. O portal se fechou. Eu fiquei uns 15 minutos parado, me processando o que eu tinha visto. Porque nesse momento, a mente nossa, a lógica, ela vai para o chão. E você perdeu o nascer do sol, então? Depois que passou, o sol já estava levantado, vamos dizer, uma distância boa, uns 10 minutos, já tinha nascido. Eu não tinha percepção, porque eu estava vendo ela tão fora. Você ficou focado naquela outra situação. E depois eu voltei para processar, porque enquanto eu estava ali, a mente não processava. Eu até pensei, falava, obturador, depois bater foto. Porque todas as concepções que nós temos mentais, de formação, família, religião, conceito de escola, os nossos entendimentos, até a nossa busca de acreditar, a hora que vê, vai para o chão. Ele desmorona os nossos paradigmas. Ser, foi a única vez que você viu aqui em São Tomé ou já teve outras? Não, essa é uma coisa que marcou por ver. Agora, seres, eu já tive contato com alguns. Começou com 5 anos. Mas é uma história também... Longa. Longa. Com 5 anos. Começou com seres e depois alguns vão usando a linguagem, download hoje. Ah, daquilo lá que aconteceu, hoje tem que aprender isso. Então, em 93, eu tive contato com outros seres e outras situações. É um tempo atrás também, não muito tempo atrás, mas outra situação. Então, são... Situações que eu fui vivenciando, mas eu te falei, sempre pautado, falava, eu vou negar tudo. Eu só vou aceitar a hora que eu não tiver explicação para as coisas. Não vi, não foi ilusão, não uso entorpecente que me daria um alucinógeno. Não estava dormindo, não estava... E aí vai passando. Só que a gente relatando assim, parece... Só que as pessoas que me conhecem, família... Desde pequeno. Desde pequeno. Dava trabalho para o pai e a mãe, né? Aquela coisa de... Olha, não fala nada que você vai causar fora da... Então, eu tinha essa restrição. Passei algumas situações bem difíceis, porque... Como que você tem isso e pode falar para as pessoas? Hoje está aberto. Hoje está mais aberto. Mas, antigamente... 40 anos, quando eu era pequeno, ou jovem... Era taxado de louco. Eu sempre fui na cidade, ah, ela é louca, ela é louca. Por quê? Porque eu estou falando de coisas que tem, mas a maioria das pessoas não estão vendo, não estão perceptíveis da situação. Não estão tendo interação com esse fenômeno e por isso eu não acredito. Não acredito. Então, é mais fácil. Eu vou negar aquilo que me incomoda, porque se eu aceitar, eu vou ter de passar a saber. Eu nego, ah, é mais fácil. Por isso que eu falo da humanidade hoje. A humanidade está num ponto. Falar, deixa que alguém pense por mim. Base da filosofia. Penso, logo existo. É um motivo da existência. Hoje, ah, não vou pensar não que dói. Deixa que alguém pense por mim. Se pensou errado, a culpa é dele. Eu só vou aceitar o pensamento do outro. Porque aí você tem como passar a culpa para o outro. Eu transfiro para o outro. É, transfere para o outro. Então, são situações que eu passei, ainda passo. Só que hoje eu tenho mais experiência, estudar, tenho mais, vamos dizer, referencial. Então, eu converso muito com o pessoal de ufologia, com o pessoal de psicologia, pessoal de ciências, que vão me dando uns parâmetros daquilo que aconteceu. E eu estou contando algumas coisas. Algumas experiências. E tem coisas que eu não conto. Então, pessoal, tem experiência aqui que vai ficar para a segunda vez que a gente voltar aqui, que aí o Júlio vai estar contando para a gente. Chegamos aqui no Vale das Borboletas. E a gente vai tentar chegar num local ali, onde, segundo o Maurício Cairus, que é o montanhista, teria umas marcas que já estão lá já há muitos anos, que podem ser de um possível pouso de objeto voador não identificado. E aí tem uma marca maior e várias marcas menores. A gente também está com um drone aqui. A gente vai tentar subir no local para pegar uma tomada aérea desse local. Vem comigo! Cheguei aqui no local exato onde tinha essas marcas. Era uma marca grande e outras marcas menores. Pelo que a gente está vendo, com o passar do tempo, já está nascendo mato em alguns lugares. A gente vê alguns focos ali que ainda está meio desgastado assim e não nasceu mato. Mas a gente vai tentar coletar agora algumas amostras desses locais mais áridos, onde não nasceu nada, para a gente fazer uma análise. Vou pegar uma comparação desses locais onde está mais seco. Tem até uma depressão ali. Dá uma chegadinha aqui comigo. Tem uma depressão aqui, mas só que já está nascendo mato. Tem outra aqui, maiorzinha. A gente vai tentar subir o drone agora para ver se do alto a gente consegue identificar alguma coisa melhor em termos visuais aqui desta área. Beleza? Então vai me acompanhando aí. Chegamos aqui no centro da cidade de São Tomé, na Praça da Matriz e do ladinho ali tem a gruta que deu origem ao nome da cidade. Então a gente vai escutar essa história, o Júlio vai estar contando para a gente. Vamos lá dar uma chegada e ver a gruta. Essa é a gruta que a gente vai visitar lá e aqui, da pedra ao alto ali, vermelho já apagado, as letras. Então, a gente vê aqui que a cidade chama São Tomé das Letras por conta dessas letras. Dessas letras. Mas não teria que ser São Tomé das Pedras, de tanta pedra que tem aqui? Sim, essa pergunta guiando o trabalho como condutor de turismo é o comum. Por que das letras e não pedras? Porque todo lado a gente está em cima das pedras, o entorno, todos os pontos turísticos, você está vendo que é só rocha. Agora a origem é letras. Tem alguma significação aquela pintura rupestre ali? Algumas informações. Por arqueólogos, fizeram uma pesquisa rápida, 1500 a 2000 anos, mas depois o oficial não vê a resposta. Na região, região de Carrancas, é 3500 e é oficial. Pode ser que aqui também tenha essa idade. Feito pelos índios, técnica. Líquen de árvores, o músico, sangue, gordura de peixe e fezes de pássaros. Faz a mistura, passava. Misturava tudo e passava ali. E virava com o dedo desenhava. Agora, a história que deu origem à cidade. Então era conhecido aqui como Serra das Letras. Porque o pesquisador, passando por aqui, ele viu outras pinturas rupestres e identificou. O Índio está falando de chuva, está falando de caça, de algum animal que ele viu. Quando chegou aqui, ele não conseguiu definir. Ele falou, uma gruta de letras de um alfabeto desconhecido. A definição que ele deu. Aí ficou conhecido como Serra das Letras. Era a passagem de alguns tropeiros, bandeirantes, as entradas de bandeiras. E aqui era um caminho de encurtar para a Estrada Real. Como se dizia, o atalho. Então passava pela Serra das Letras. Aí como começou a cidade. A história e a lenda. O fazendeiro, o dono da sesmaria que incorporava aqui a serra. Fala que um escravo fugiu, cansado dos maus tratos, foge e se refugia na gruta. Fica refugiado. Fugiu da fazenda e correu para cá. E aqui, até uma cruzada. Aqui nascia água. Aqui ainda está poroso. Nascia água. E o pessoal falava que era uma água milagrosa. Então ele tinha a água, o refúgio. Depois ele caçava, pescava. Aí fala que ele vive um tempo até que um dia ele aparece um homem de branco. Vestes brancas, cabelos e barbas longas, branco. A princípio ele tem um medo desse homem, mas ele pega uma amizade. E o homem aparece e desaparece, de repente, na gruta. Até que um dia o homem lhe dá uma carta e fala, volta ao seu senhor. Senhor. Aonde você está fugido, apresenta essa carta para você ter a absorção. Vai estar livre. Receoso de voltar, mas confiante no homem, ele leva a carta até a fazenda. O fazendeiro, ao ler, fica impressionado pela caligrafia e pela escrita pedindo a soltura. Como foi redigido aquilo. O fazendeiro fala, eu te dou a absorção que está sendo pedido, mas eu quero saber quem escreveu. Porque na época só ele sabia escrever na região. Ele fala, é um homem que apareceu para mim na gruta das letras. Mas eu estou refugiado, escondido lá. E esse homem apareceu e falou para vir aqui. Monta uma comitiva. Chegando aqui, não tem o homem. Eles encontram apenas uma estátua de madeira, que é reconhecido como o apóstolo Tomé. Que tem o manto, o livro embaixo do braço e o cajado. Esse é o apóstolo Tomé. Aí ficou São Tomé. Aí a história, ele pega a estátua e leva para a fazenda. Aí entra a lenda metafísica. A estátua desaparece, é encontrada aqui. Leva para a fazenda, é encontrada aqui. Volta para cá. O fazendeiro fala, ele quer ficar lá. Aí ele constrói uma capelinha onde hoje a matriz incorporou a capelinha. Coloca a estátua na capelinha. Aí surgiu. São Tomé apareceu na Serra das Letras. São Tomé da Gruta das Letras. São Tomé das Letras. E aí depois foi surgida a cidade. Fez a capelinha. Depois, como eu falei, ele gastou muito dinheiro e muita mão de obra para construir a cidade. Mas voltando a 245 anos atrás. Não tinha nem acesso nenhum. O porquê da função de uma pessoa construir uma cidade. Talvez é o fato dessa parte religiosa, dele entender que foi algo sobrenatural. E aí resolveu investir. E aí entra as questões metafísicas de São Tomé. Então tudo aquilo que é falado, que extrapola, que a gente sai fora do comum, do senso comum. Quem entra no metafísico, há 240 anos atrás, na lenda e na história da construção, já tem isso. Isso aí envolve muita coisa, muitos mistérios. É até bom a gente ficar meio mais no superficial. E a gente pode entrar na Gruta? Vamos entrar hoje. A gente vai entrar, vai estar a estátua, mas a cópia. Porque a original estava na igreja e infelizmente sumiu. Vamos dizer, foi roubada, fala que sumiu, em 91. Então aqui está a cópia da estátua, da fachada. A pessoa vai perguntar, mas por que a estátua não volta como na lenda? Aí entram os mistérios, possíveis traduções das letras. Traduzido por um padre, ele relata que São Tomé, à beira de um rio, rezou para um morto, dois vivos. Uma coisa fora do... Mas a tradução, a tradução ufológica, que o Tatar Noronha, ele pesquisando, ele fala, E os deuses de Capela vieram à terra e sobre esta fizeram cair grande quantidade de água. O dilúvio, sobrou os pontos altos, são também a 1.300 metros de altitude. Sobrou e aí marcou. E o esotérico, aquele que conseguir decifrar o que está escrito, a este será dado tudo do conhecimento. O porquê disso? Na estátua achada dentro da gruta, São Tomé está com um livro embaixo do braço. O conhecimento é para poucos, protegido pelo manto. Mas um cajado, que é o peregrino que leva o conhecimento a poucos. Dentro da igreja, a estátua de hoje está com o livro aberto, a representação é esotérica. O gruta é mente e a igreja é o coração. Dentro da mente o conhecimento é fechado, porque nós colocamos o nosso entendimento sobre o conhecimento. No coração está aberto. Então são representações passadas na lenda, passadas na história e passadas nas acontecimentos que foram agregando durante o tempo. Então eu estudo isso há muito tempo, eu vejo a igreja, a numerologia. O que tem de números que batem, que são coincidências, é fora do comum. Se alguém falar, não, isso é somente uma coincidência, eu falo, eu paro de trabalhar porque eu sei que não é. E depois a gente pode passar lá e fazer algumas anotações, coisa rápida, mas é bem interessante. Vamos entrar na gruta. Hoje a cópia, como eu falei, livro embaixo do braço, cajado e o manto. Aqui tem todo um simbolismo hermético. Quem tem um entendimento vai saber o que significa estar em São Tomé. Hoje eu falo a representação, a gente tem o celular, chega num local que tem alguma informação, você põe o QR Code, ele abre. A tecnologia que eles tinham há 240 anos era construção. Aqui dentro foi achada alguma pintura dessa rupestre ou só lá fora mesmo? Aqui tem um desenho que só se vê com luz negra. Somente a luz negra, se acender ela vai dar um efeito. Mas vermelho igual aquele aqui dentro ou não? Só lá fora mesmo? Aqui, infelizmente, algumas pichações. E aqui seria o que o escravo tinha como sala, o quarto dele, a saída. Tendo acesso ao topo da gruta, eu tenho a visão de toda a região. Então ele ficava protegido pela localização. E a gente desce por ali? Pode descer ali. Vamos. Então pessoal, estamos chegando aqui no final do vídeo. O Júlio me trouxe aqui num mirante espetacular, que geralmente ele utiliza para fazer vigília aqui, observações astronômicas também. E ele costuma trazer muitos turistas, já no final da noite aqui, para bater papo e tudo mais. E o que eu posso falar para vocês é que São Tomé é uma cidade de mistérios, de enigmas. Tem OVNI, tem um monte de coisa aqui que ele me contou que não deu tempo de a gente colocar aí no vídeo. Mas que num segundo momento, quando nós retornarmos para cá, a gente vai estar falando para você. Eu queria passar agora a palavra para o Júlio fazer as últimas considerações aqui. E quem quiser vir a São Tomé, como que deve fazer? Bom, agradecer a você por estar mostrando um pouco dos mistérios, enigmas de São Tomé. Como eu falei, muita coisa, a gente conversou sobre muitos assuntos. E tem muito mais que a gente vai conversar ainda. Para quem conhece, ou para quem quer conhecer São Tomé, Eu falo duas frases para quem vem, quando eu começo a guiar. Oportunidades são para todos, escolhas são individuais. E a segunda frase é, para se escolher bem. O coração é semelhante a uma janela, só se abre de dentro para fora. As pessoas que vêm em São Tomé, elas vão receber esse toque-toque no coração. Se dê o direito, a arba é a janela do coração e se permita sentir. Não só ver o que a gente viu, mas sentir o que São Tomé pode propiciar. Aos que conhecem, retorne aos que estão querendo vir. Depois posso deixar o contato. Eu trabalho como condutor de turismo, como muita gente aqui. E a cidade é receptiva nesse sentido. Porque a gente que mora, que trabalha, sabe como está. A gente fala o mundo lá fora. Então, quando o turista vem, eles estão buscando uma expectativa de diferencial. Espero que os que já vieram e vão retornar, E os que vierem a primeira vez, encontrem esse referencial. Tchau, 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 tchau.